Segredos sobre o Google que você não sabia e eu vou te mostrar agora Se você digitar no Google, Google Space MRW, assim que abrir a pesquisa, clica na primeira página Você vai conseguir bagunçar toda a página do Google, você vai conseguir jogar todos os botões de um lado pro outro É uma loucura Se você digitar Pac-Man no Google, vai abrir o jogo do Pac-Man pra você jogar junto com o logo da Google, é sensacional Se você digitar no Google, do a Barrel Roll, a página do Google vai girar em 360 graus E quantas vezes você clicar vai ser quantas vezes ela vai girar E ela ainda fica mais incrível se você fizer isso no computador, é muito da hora